A área hospitalar é um dos campos de atuação do profissional de administração. RH em saúde, gestão de materiais e farmácia hospitalar são algumas das atividades desenvolvidas. Auxiliando os profissionais de medicina, ele é responsável por planejar, organizar e gerenciar hospitais públicos, privados, clínicas médicas, entre outros. Tudo sobre administração você encontra no site cra-rj.adm.br